Que ainda é por causa de mim que você tem força pra cantar Então levante a sua voz e cante que é por causa dele É por causa dele que você tá aqui É por causa dele que você tem força pra levantar É por causa dele Cante comigo No mim eu parava agora Eu lembro que eu tava desse jeito O cansaço me atingiu E eu desacei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Eu disse Deus Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto o medo que me aperta E me deixa assustar Por mim eu já teria tempos Parado Agora você vai cantar O porquê que você não para Cante Que eu tô cansado Eu tô cansado Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas ele não vai parar Me enviando Me enviando qualquer recurso Me aliviando E me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Declare com toda autoridade Declare com toda autoridade Declare com toda autoridade E deixe de seguir Eu quero ouvir vocês cantando Eu quero ouvir vocês cantando Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando Me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar E muitas mãos de verdade Por mim eu já teria desistido Mas por ele Foi por causa dele que eu ainda Foi por causa dele que eu me levantei E decidi seguir E eu também Continuo a lutar É por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar E quando alguém chegar pra você E perguntar o porquê que você não parou Você vai responder dizendo assim Foi por causa dele Que eu não parei Que eu não desisti Que você tá aqui Dizendo que é por causa dele É por causa dele Que eu não parei É por causa dele Que eu não desisti Que eu não desisti Que eu estou aqui Dizendo que é por causa dele É por causa dele Cante Foi por causa dele Que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa dele Que eu me levantei Nem desisti E é por causa dele Que eu não desisti Que eu não desisti Por causa de Jesus Eu não desisti Que 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 eu não desisti Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Esse choro Vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus abençoe a vida de vocês Deus abençoe a vida de vocês Aisuu 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 Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dele que eu me levantei